Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o uso de conectivos na redação do Enem. Você pode usar os mesmos conectivos em todos os parágrafos? Por exemplo, usar só além disso, ou só ademais, ou só nesse sentido, ou só dessa forma, usar os mesmos conectivos? A resposta para essa pergunta é bem simples. Você não pode usar os mesmos conectivos. Na competência 4 do Manual de Redação do Enem, que é responsável por avaliar a sua coesão, a sua coerência, nessa competência tem um item, um requisito, que diz que você precisa ter um domínio diversificado dos elementos coesivos. O que isso quer dizer? Você precisa demonstrar um repertório de elementos coesivos diferentes. Se você usa o mesmo conectivo em todas as situações, você não tem um repertório diversificado. Consequentemente, você não vai pontuar totalmente na competência 4 do Manual de Redação do Enem. Você não irá conseguir 200 pontos, porque você não tem um repertório diversificado de elementos coesivos. Então, evite usar os mesmos conectivos. Se você já usou além disso, evite usar além disso de novo. Use outro conectivo. Use ademais. Já usou dessa forma? Use outro depois nesse sentido. Já usou porém? Use outro. Use no entanto, entretanto. E aí você demonstra que você tem um domínio diversificado dos elementos coesivos. Se você não conhece muitos conectivos, tem aqui na descrição do vídeo ou aqui no card um vídeo onde eu falo sobre todos os elementos coesivos. E tem um outro vídeo que eu falo os melhores conectivos para você usar na sua redação. Se você ainda tem alguma dúvida nessa questão de diversificação dos elementos coesivos, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!